Bebi os retrovirais todos na gravidez, tipo, parei de beber aos 4 meses, porque eu fiquei estressada, eu não queria aceitar. Sozinha, longe da minha família, não sei o que, mas eu depois disse, não, porra, tenho que tomar, porque eu tenho um filho aqui dentro, como a Indira disse, para de usar drogas, não sei o que. Eu disse, tenho que tomar, eu não posso condenar a minha criança, nem sei com isso, não sei o que, essa coisa toda, e continuei a tomar, continuei a tomar, e até hoje eu tomo todos os dias, não é isso, todos os dias, antes de dormir eu tomo, antes de dormir eu tomo. E em Angola as pessoas morrem por falta de informação, porque é que eu já tinha o projeto de criar a minha ONG para acolher miúdas que são violentadas, mulheres que são violentadas, por este motivo também, por quê? Porque é muita mulher que morre, é muita criança que morre por falta de informação, por ignorância mesmo, então elas vão ver quem é a Nete, a Nete é uma influencer, quem é a Nete é um ser positivo, e como é que ela vive assim? Será que ela simula? Não, gata, simulação de saúde não tem como simular saúde, quando uma pessoa está doente, vocês veem que a pessoa está doente, os olhos, o corpo, perde peso, e não tem como você simular uma saúde, ou estás ou não estás com saúde, é assim, então, para o primeiro passo de superar isto, primeiro é a aceitação, você tem que aceitar que você é ser positivo. Segundo da aceitação é você, tipo, fazer um bloqueio dos comentários da sociedade, porque a sociedade vai criticar por falta de informação, até termos uma conversa aqui com 3 mil pessoas, eu dizer que é assim, que é assim, que não é assim, isso leva um tempo, e se não fores uma pessoa famosa, como é que vai ser? Se não fores uma pessoa famosa, como é que vai ser? Então, você tem que primeiro criar estrutura psicológica, aceitar, e começar a tomar os comprimidos, agora, se a pessoa comenta, a pessoa deixa de comentar, esse problema já da pessoa, porque você sabe que você está saudável, que o teu CD4 está alto, a tua carga viral está baixa, e você tem saúde, isso é que importa, agora, se as pessoas estão a dizer que você se idosa, bebê, isso é o que menos importa, está a entender? Primeiro é que você tem que aceitar, e depois você começar a lutar, mas as pessoas aí não têm como aceitar, porque as pessoas não são informadas, está a entender? Sem informação não tem como aceitar, porque você está a dizer que é um mambo que vai me matar daqui a 6 meses, e ninguém quer saber que vai morrer daqui a 6 meses, você está a dizer que é uma coisa que vai me matar daqui a 1 ano, você está a dizer que é uma coisa que vai me matar daqui a 2 anos, está a entender? Então, primeiro, quando tu descobres, tu tens que te aceitar, depois de aceitar, você tem que ir à luta, tem que combater o vírus, porque quando o vírus vai para baixo, fica indetetável, o meu vírus está indetetável, e tipo, vou ficar em dezembro, vou mais na consulta, porque fiz uma consulta em junho, em dezembro vou, porque antes, quando descobriram, descobriram, a minha carga viral estava boa alta, e disseram, olha, minha querida, tens que fazer de 1 em 1 mês, os controles, porque tens um bebê e a chance de contágio é pior, e eu comecei a fazer 1, 2, 3, 4, no 4 eu fiquei, não posso, não posso, não posso, para você entender? Então, depois tive aquele lá, por isso que eu disse que eu acredito nos anjos, acredito nos sonhos, não sei o que, não foi um sonho, foi no Facebook, e o moço desapareceu, era de uma igreja pentecostal, Então, o moço ligou para mim e disse assim, Neto, eu não te conheço, mas Deus me disse que você está esperando estar a fazer uma batalha, que você vai estar no bom caminho, continua para não desistir, que vais vencer. E depois comecei a ter ajuda de psicólogo, comecei a ter essas divisões, e comecei a tomar, e os médicos disseram, olha, a tua carga viral baixou para isso, eu tinha quantos mil de vírus? Eu tinha 8 mil, 8 mil tipos de vírus, e 8 mil de vírus, e depois ficou a baixar para 7 mil, depois para 6, depois para 7, depois para 5, depois para 4, depois para 3, depois ficaram mil, depois ficaram 800, depois ficaram 100, depois ficou indetetável, mas o vírus...